Bom dia! Bom dia, crianças que estão aqui na escola. Bom dia, crianças que estão aí em casa. Hoje, a aula de hoje é português, tá? Vamos lá, na página, pegar o livro, abrir na página do 119, tá? A data de hoje é 5 de 11 de 2020. O conteúdo que nós vamos estudar hoje é sinônimos e antônimos. O quê? Vamos lá, na página. Veja a cena abaixo. Esse filme é incrível. Realmente é fantástico. É impressionante. O que é sinônimo? Sinônimo é palavra que possui o mesmo significado ou significado parecido com o de outra. Observe algumas palavras e seus sinônimos. Vamos lá? As crianças que estão aqui, eu quero, eu vou perguntar e vocês vão responder aí no livro de vocês. Presta atenção aqui no livro, tá? Ri, o sinônimo de ri, bora? Qual é o sinônimo de ri que está aí no livro de vocês? Hein? O sinônimo de ri... Sorrir? Isso. Lindo, morre, lindo. Bonito. Orar? Rezar. Morar? Residir. Residir. Gostosa? Saborosa. Garota? Menina. Pacote? Bruto. Levado? Arteio. Certo? Correto. Começo? Inílio. Veloz? Cabo. Jovem? Novo. Puloso? Comilão. Visão? Ensinamento. Muito bem. Aí agora na página 220, vamos ver agora os antônimos, tá? Agora veja esta outra cena. Eu até que gostei desse filme. Eu detestei. Então, as palavras que têm significado contrário são chamadas de antônimos, tá? Veja algumas palavras e seus antônimos aí. Vamos lá? Caro. Margarado. Gordo. Margarado. Grosso. Fino. Grande. Pequeno. Comprido. Alto. Baixo. Apressado. Passo. Bom. Mal. Brato. Levo. Aleve. Triste. Limpo. Sujo. Morro. Vivo. Então, vocês observaram aí, sobre sinônimos e antônimos. Os sinônimos têm o mesmo significado das palavras, tá? E o antônimo é o contrário, tá bom? O outro que está aqui, ó? O sinônimo tem o mesmo significado igual. De rir, sorrir. De lindo, bonito, não é? E o antônimo já é o contrário. Caro, barato, né? Gordo, mago. Ficou entendido? Entre esses dois, não vão se confundir, tá bom? Então, aula por hoje até aí. Vão fazendo as atividades com calma aí, tá bom? Como eu coloquei aqui para casa, 173, 173, é porque a autografia, que eu pulei aí, tá bom? Mas eu quero que vocês aí em casa, fazem com calma esses termos aqui, as atividades, tá? Tchau, até a próxima aula.